Kan sempre foi justo ao negociar com você, Kanon. Claro, claro. Só estou dizendo. Armas aprimoradas, minha inteligência e pronto. A longa guerra civil da Exoterra acaba. Pode ser bom relaxar um pouco, não acha? Você sabe onde Melina está. E todo o exército rebelde dela. Isso deve valer pelo menos 50. Eu preciso atacá-la, imediatamente. Acabar com esse conflito. Como você disse, isso nos esgota. Beleza. Nós temos um acordo? O que foi, Devorah? O Imperador não deve se preocupar. Um acidente adiante. Esta aqui irá resolver tudo. Abra um caminho para a Cortalcã. Mexam-se! Os Takatânios estão em posição. Aguardamos a sua ordem. Está dada, querida Tânia. Parar uma carruagem não é nada. Mas matar um Imperador... Falso Imperador! Existe poder. Um poder que você tem, Melina. E que não quer usar. Usá-lo me causa sofrimento, Ren. Eu preciso de mais tempo. A excursão do Usurpador chegou cedo demais. A chuva cai somente quando quer. Isso não importa. Se o Keino fizer o que eu mandei. Agora! Faça! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.